Primeira coisa gente, vamos ver aqui ó Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki Fudeu Tem tudo no lugar, só não tem lei Ferrari não? Acho que não né House Motorsports, já tem um CRF na ponta ali ó, pra entrar Então é o seguinte, primeiro eu vou entrar, vou falar com o cara, vou pedir pra fazer o vídeo né Não sei se vai deixar também, se não deixar eu faço sem pedir Mas eu vou entrar, vou apresentar e vou conversar com ele, beleza? Valeu Então pessoal, seguinte, aí ó Aqui nos Estados Unidos o negócio é um pouco diferente né Como eu falei pra vocês, como você não tem a tal da lei Ferrari Os caras tem basicamente quatro marcas vendendo na mesma loja né Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, tudo na mesma loja Então, primeira motora aqui ó Moto que não tem no Brasil Tá, essa moto, tem tempo que eu queria ver essa moto ao vivo cara Primeira vez aqui ó, isso aqui é uma Honda Fury Tá, uma moto com 1.300 cilindradas aproximadamente Clássica da Honda Ao preço dela, 10.599 dólares Então assim ó, é uma moto que poderia estar no Brasil, poderia estar no mercado nacional Mas tá restrito aí aos Estados Unidos E porra, uma baita moto né cara Olha o tamanho dessa motoca Negócio que impressiona à primeira vista Só de olhar assim, já tem aquela visão assim de uma moto fantástica, espetacular Detalhe pequeno né Olha aí Ela é muito maior pessoalmente do que na realidade É, por internet né cara A gente consegue ter uma noção assim Porra, fantástica da motoca Negócio de outro mundo Olha aí Freadíssimo as duas rodas Motorzão Olha o tamanho do bloco do motor dessa motoca mano É um negócio de outro planeta né Eu particularmente Sou apaixonado com essa moto A moto já vem customizada Pronta né Por 10 mil dólares O que seria isso aí Vamos converter em Botando 6 reais o dólar Vai dar uns 70 mil 60 mil 65 mil Isso botando o dólar lá em cima né Porque Realmente É É um preço que seria um preço interessante no Brasil né cara Seria um preço muito interessante né Por que a Honda não leva uma motoca dessa É Foda né Porra Perde nada pra Harley Davidson aqui cara Acho Que até é muito mais elegante né Tamanho disso cara Não sei se ela vem com banco De garupa Tá Mas Mesmo assim é uma moto que Tem uma imponência muito grande né Eu curti pra caramba Ó Então eu mostrei pra vocês aqui A Honda Fury Do lado aqui ó É baseado na Na Chevy 750 Esse aqui parece um Spirit Essa moto tá em produção até hoje Aqui nos Estados Unidos É basicamente a Chevy que a gente tinha no Brasil Há Exatamente Oito anos atrás Vamos colocar assim 2014 foi o último ano de produção Então em 2022 Então Oito anos passaram E essa moto Ela foi deixada na linha da Honda Até hoje Aqui nos Estados Unidos Então não tem dispensa comentários Porra O preço de uma moto dessa gente 7.899 dólares Então Converte Aí multiplica por 6 Pra ficar lá em cima E Vai ver que Vale a pena demais Preço que Teria preço de mercado Com certeza Uma moto 0km Dispensa qualquer comentários né Porra Show Show de bola Certamente Teria mercado Pra moto dessa no Brasil O que que eu acho problemático nessa moto Mesma coisa de sempre né Freia disso na dianteira Freia tambor Na traseira né Poderia ter atualização Poderia Não sei porque que não tem Mas Por um preço desse Tem mercado pra essa moto Até hoje Por que? Você pega lá na Harley Davidson A moto mais barata Tá muito mais de 10 mil Então o cara quer 10 mil dólares né O cara quer gastar menos Ele vem pra moto dessa aqui Tá Então tem essa linha Toda Que se mantém aqui até hoje né E As motocas estão aí A gente vai andar mais pro ladinho aqui ó Eu começo a entrar Vou até mostrar essa aqui primeiro Que já entra No universo de motos Que nós Né Gostaríamos que tivesse no Brasil É uma moto curta Essa eu acho que é a 300 tá Essa é a famosa Honda Rebel Tá Provavelmente É a 300 cilindrados Essa aqui Pretinha Mas uma moto Que teria muito mercado Essa tá sem preço Cara Mas acho que é 4 mil e poucos dólares Uma moto dessa Zero quilômetro Aqui nos Estados Unidos Tá sem preço Né O que você achar da moto? Será que eu posso Sentar nela? Acho que posso Até pra tirar um Só pra ter uma noção Aqui ó Deixa eu chegar só pertinho Olha aqui ó Olha aqui ó Cara É uma moto curtinha Mas lembra muito A posição Apegada de uma 883 Tá Muito legal Isso aqui Cara Uma moto que Certamente Faria muito sucesso No nosso Brasil Né Com certeza Seja uma moto Que Nós teríamos aí Pra Trabalhar como moto De entrada Pra categoria das custas Né Cara Uma moto dessa no Brasil Atrapalharia De vento em pôr Pro mercado Da Da Meteor 350 Né Vamos dizer É uma moto Muito mais imponente Né Cara Ó Sistema todo em LED Já Para usão em LED Olha que bonito Né Lanterna Em LED O painel Totalmente É Eletrônico Né Com marcador de combustível Rodômetro Né Marcador de velocidade Tudo eletrônico Aqui Muito bonito Simbolzão da Honda Ali no meio Rondazinha no motor Honda Não leva uma moto Dessa pra nós Porque não quer Né Cara Poderia muito bem Colocar uma moto Dessa no Brasil Né Ó Rebel 300 cilindradas E continua As outras motoquinhas Aqui ainda Né Esse aqui também Não tem no Brasil Honda Monkey Tá Esse aqui Não sei que diabo É isso A Honda Cub Né Quem Fala dessas motos Bastante É o Bill Motoka Né Cara Honda Cub Aqui nos Estados Unidos Também É uma scooterzinha Diferenciada Né Cara Vamos ver Olha isso aqui Olha que louco Ó Freio ABS Né Toda Retrozona Né Lembrando Voltando A primeira Honda Dream Lá do passado Lá do passado Né Então tá aí Tem as coisas Acontecendo Vê do lado Aqui Que eu queria Nossa Essa é uma Uma CB300 RAM Aí ó Pra quem Não conhece Freio usando Nissin Vou deixar Essas imagens Aqui pro meu amigo Bill Motoka Do canal Bill Motoka Tá Então tá aí Show Motocão E ali Mais adiante Quero mostrar Uma moto Pra vocês Depois quero Voltar ali Não posso Perder Nós temos Ela A Rebel 1100 Olha lá Coisa linda Honda Rebel 1100 Essa talvez Seja uma das Motos mais Importantes Aqui do Portfólio Da Honda Tá Porque Uma moto Que ela vem Pra bater De frente Com as motos Diretamente Da Harley Davidson Tem feito Um trabalho Muito bom Aqui nos Estados Unidos Principalmente De Desse enfrentamento Com a Harley Davidson Principalmente pelo preço Dessa moto Que é bem mais em conta Ela tem a versão Com Embreagem Que é essa aqui Que vocês estão vendo aqui E tem a versão automática Ela é muito maior Que as outras Rebler 500 e 300 500 Não vai ter aqui Só se tiver lá pra dentro Vou dar uma olhadinha Depois Tá Mas é uma moto Que ela assusta Pela imponência Tá É uma moto Relativamente grande É uma moto Que a gente consegue Ter essa noção De uma moto Custom Grandona Mesmo Com peso E totalmente aberta Pra customização Né cara Olha aí Porra Valeria a pena Uma moto dessa No Brasil 1.100 Com certeza Absoluta Né cara Não dá nem pra Pra questionar Isso aí Vou dar uma sentadinha Pra vocês verem aqui Tem uma coisa Que eu percebo Aqui nos Estados Unidos Americano Nas minhas diversas Vindas aqui É que Os caras vivam Uma vida mais simples Que a nossa Tá Eu acho que nós temos Uma falsa ideia De que o americano É país de primeiro mundo Os caras são esnobs Não Os caras vivam Uma vida muito simples E Cara É até difícil Explicar isso aí Num vídeo Assim e tal É Tentando chegar no mercado Aqui É Foi Abriu É Os caras vivam Uma vida assim As casas são simples Tá Você vê que os trabalhos Eles são simples As coisas são simples E se resolve coisa Com muita simplicidade Eu acho que se eu puder Fazer uma crítica Ao Brasil É O Brasil é um país Muito complicado Tudo se Se demora muito Pra resolver Então você tem um problema Pra resolver no Brasil Você tem que passar Em 10 pessoas diferentes Pra não resolver o problema Então eu vou dar um exemplo Que é o seguinte Você comprou uma mercadoria Numa loja Aqui Você quer trocar a mercadoria Passou Sei lá 10 dias Hoje tá mais ou menos Assim no Brasil também Tá Melhorou bastante Essa relação de consumidor Mas aqui é o seguinte Você vai lá Se você não gostou Se você quer devolver Você vai lá e devolve Não tem Você não tem essa Necessidade De ficar explicando as coisas E nem passar por 10 pessoas diferentes No Brasil você vai na loja Aí chama o gerente Não sei o que Tô citando um exemplo grotesco Tá Não quer dizer que tem que ser Exatamente esse exemplo Mas se resolve coisas Muito mais rápidas Do que em outros países Por exemplo Qual o Brasil E é uma coisa interessante Isso aí Acho que tudo Vem meio pronto assim Sabe E é assim O país é assim Isso eu acho interessante O americano é um povo prático Isso eu quero dizer Tem uma praticidade Muito grande Pra resolver Pra lidar com situações Talvez isso seja Um dos principais responsáveis Por esse país Ter o desenvolvimento Que ele tem Tá O desenvolvimento econômico Obviamente tem outros motivos Também Os caras são potência mundial Lideram as guerras mundiais Também Né E acontecer qualquer coisa Pule na frente Com o exército Contra tudo Com a puta que pariu Isso também ajuda bastante Né Mas Tem essa questão Com certeza Da praticidade Do americano Pra desenvolver tarefas Que a nossa demora Sei lá Três vezes mais Tá Então Tem que se ligar nisso aí Porque é a mais pura verdade Fala pesada Tô aqui no Houses Americano Que é uma coisa que muda Em relação ao Brasil Que é o seguinte Isso aqui vocês nunca vão ver No lugar nenhum Na maioria dos mercados Tem isso aqui Pera Uma bosta Viva Pode pegar e Levar pra casa Sem contar a infinidade De frutos do mar Tudo fresquinho Ó Frog legs Polvo Que mais Salmão É Coisa pra caramba Tem várias coisas aí Vou pegar uma serva ali Olha se o povo Acho que tô ficando doido Falando sozinho Olha ó Salmãozão Tem fresco também Onde que tá Os drinks Desse negócio Caçamba Que só tem suco Nos treco Cadê a bia Gabira Não Gelada Esquece né Isso é tudo quente Os caras Abrem do mercado E tomam em casa Na mesa quente Ó doido Bom Vamos ver O que que eu consigo achar Pra frente ali Padaria gigante Também Porra Cadê o bus Cadê o gole E o gole Será que hoje dá Deve dar Deve dar né Tem ali pra comer Aí cara Os bagulhos ali Frango frito Isso aí me pegou pela barriga Tá bonito o bagulho Saladinha Vou pegar um frango frito ali Não vai demorar Vai ser hoje Aí ó Pesado Achei o gole É aqui ó Heineken Dezoito garrafas Por Vinte e um Nove Então tá bom Dólar né Faz o cálculo aí Você que gosta O que mais temos aqui Só isso Então Tão um lugar errado Tá aqui ó Esses bilas tão aqui ó Tá aqui papai ó Vamos lá O que que nós teremos aqui Faço a menor ideia Coors Light Budweiss Budweiss É uma bosta Deve ser barato pra caralho Até que não Vem Ó Vinte garrafas de Budweiss E pô Dezenove dólares Vinte dólares Vamos botar assim Tão ruim que é essa bosta Só no Brasil Que o negro toma Budweiss Acho que é cerveja de rico Isso é uma porcaria do caralho A Heineken também é Mas Vamos lá né O que tem pra hoje Ah aqui tá gelada né Tem isso também Gelada no padrão americano Gelada Que é quente Essa cervejinha aqui é muito boa Cara Dez dólares Por seis A Rolgarden Ela é Holandesa Se eu não me engano Quem mais Tá aqui Cara Tem uns negócios diferentes aí Mas Ouro tradicional Caralho 15 dólares Lata Dessa porra Tá louco Eu vou tomar uísque É mais barato Pô Quanto tá uísque Vou pegar um Jack Daniels Trazer de volta pro Brasil Deve tá mais barato que lá Com certeza Deixa eu ver aqui O que nós achamos Ah vou pegar qualquer coisa Vou pegar a Heineken mesmo Foda-se Como aqui tá mais caro Não é porque tá gelado Como o cara vai saber Então vou pegar uma dessa aqui E passar como quente Brasileiro Foda Ah não A mesma coisa 22 Mas lá tá 21,99 Eu vi lá Tá um dólar menos Vou pegar quente mesmo Essa porra Dessao 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí